Viva-te amor São loucos, são loucos como nós ainda somos E amam como nós também amamos São jovens como nós também já fomos Namoram como nós já dançamos E a cena boca tem cada beijo um grito Um grito de amor e o seu apoio lourde Amor de uma cana é tão bonito Que quando se tarda as mãos é joventudas Momentas de pressa na vida há poucos Preves com o cantar da cotovia Me deixa os seguirem mais Porque são loucos São loucos como nós fomos um dia Me deixa os seguirem mais Porque são loucos São loucos como nós fomos um dia Obrigado 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 Obrigado